Quais são as principais complicações da cirurgia da raspagem da próstata? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber quais que são as possíveis complicações que podem acontecer depois que você realiza a raspagem da próstata. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os homens, quando têm que realizar a cirurgia da raspagem da próstata, que é conhecida como ressecção endoscópica da próstata, é um procedimento realizado para que o homem urine melhor por conta que a sua próstata está crescida. É esse procedimento, sem sombra de dúvidas, um grande auxiliar na melhora da qualidade de vida dos homens. E quando essa cirurgia é bem indicada, os homens ficam extremamente satisfeitos com esse resultado. E a saber, ainda hoje, é considerado o padrão ouro para desobstrução da próstata, para o homem urinar melhor por conta da próstata que está crescida. Esse método é comparado com os demais, porque ele realmente funciona muito bem. Mas nem por isso ele é isento de complicações. E é isso que nós devemos saber quando a gente conversa com o paciente e o que devemos falar para ele sobre os possíveis riscos oriundos dessa cirurgia. Existem alguns riscos que costumam acontecer com um pouco mais de frequência, enquanto outros riscos são muito incomuns, mas isso sempre deve ser convençado com o paciente e ele saber que isso pode acontecer. Qual é um dos principais riscos que podem acontecer depois que se realiza essa cirurgia da raspagem da próstata, principalmente logo depois de alguns dias da cirurgia? A possibilidade de ocorrer um sangramento. Ou seja, o homem faz a cirurgia, ele raspa a próstata por dentro e como que se sabe que essa próstata tem uma vascularização muito grande, ela tem muitos vasos sanguíneos, você sempre está correndo esse risco. Mesmo que você queime muito bem esses vasos, cauterize adequadamente esses vasos, esse sangramento pode acontecer até quatro semanas depois desse procedimento. Por isso que é importante que esse homem não realize muita força, não exagere nas atividades físicas depois do procedimento, pois se algum dos vasinhos romper, pode acontecer novamente um sangramento. E esse sangramento muitas vezes pode ser de grande intensidade, fazendo com que o homem muitas vezes tenha que voltar para o pronto-socorro para realizar nova cirurgia, para retirar aqueles coágulos que se formam dentro da bexiga. Outra possível complicação que é inerente a praticamente todo o procedimento cirúrgico é a infecção do sítio cirúrgico, do local da cirurgia. Mesmo que essa cirurgia não seja realizada com cortes na barriga, nem por isso é improvável que aconteça um quadro de infecção, pois você está manipulando essa via urinária, você está colocando aparelhos nessa via urinária. E quando você coloca aparelhos na via urinária, você aumenta o risco de infecções. Além do fato desse paciente ter que permanecer um a dois dias com uma sonda na bexiga, com uma sonda pelo pênis. E esse simples fato é um causador de um possível quadro de infecção urinária, ou até mesmo uma infecção na próstata, que a gente chama de prostatite, que pode acontecer. Por quê? Porque quando você manipula esse órgão, essa infecção pode acontecer, mesmo que você tenha tomado todos os cuidados, tenha dado antibiótico para o paciente antes da cirurgia. Mas é uma situação que sempre pode acontecer nesses casos, e o paciente precisa estar avisado sobre essa possível ocorrência de infecção, principalmente a urinária, que acontece depois desse procedimento. Outra complicação que sempre devemos comentar com os nossos pacientes é a respeito do quadro de incontinência urinária, que é uma situação muito pouco infrequente, mas como também você realiza essa raspagem da próstata, e a próstata fica na proximidade do esfínter, que fecha o xixi para conseguir segurar o mesmo, é pouco improvável, mas pode acontecer que durante esse procedimento, você lesione esse esfínter, e ao lesionar esse esfínter, o paciente vai perder a capacidade de segurar a urina corretamente. Essa complicação é uma complicação que não chega a 2% dos casos, mas sempre deve ser lembrada nessas horas, e o paciente deve ter consciência disso. Outra coisa que devemos sempre falar é da possibilidade de estenose da uretra, que é o fechamento do canal da uretra. O que é a uretra? É aquele caninho, que é aquele tubo, que leva a urina da bexiga até a ponta do pênis, até para fora do seu corpo. Quando você coloca um aparelho por dentro da uretra, você pode machucar esse canal da uretra, e quando esse canal machuca, o que ele faz? Ele forma uma cicatriz, e essa cicatriz pode crescer para dentro desse canal, e se essa cicatriz for grande o suficiente, pode acontecer até mesmo dessa cicatriz ocluir, trancar esse canal, porque você colocou um aparelho, e esse aparelho às vezes força as extremidades dessa uretra, porque ele é um aparelho um pouco grosso, e sempre pode acontecer um risco de acontecer uma estenose, que é uma cicatrização inadequada no local que passou o aparelho, em qualquer ponto que estiver na uretra. Certo? Então, e outra complicação que nós sempre devemos comentar, é a ejaculação retrógrada. O que é isso? O homem, quando vai ejacular, ele fecha o colo da bexiga, que é o local antes de entrar para dentro da bexiga, e o esperma sai pela ponta do pênis. O que acontece quando você realiza essa ressecção de próstata, raspagem da próstata? Você raspa esse colo da bexiga, que é o local responsável por esse fechamento, que propicia que o esperma vá adiante. Quando você não existe mais esse fechamento, porque esse colo no momento da cirurgia foi destruído, o que acontece? O esperma, ao invés de sair para frente, ele retorna em direção à bexiga, e o paciente percebe que não consegue mais ejacular depois desse procedimento. Praticamente todos os homens que realizam esse tipo de procedimento estão sujeitos a apresentarem esse tipo de problema, e quando você for realizar a cirurgia, é importante que o paciente saiba desse tipo de ocorrência. Pode acontecer também um fechamento da pontinha do canal da uretra, que nós chamamos de estenose do meato da uretra, também pelo fato de você colocar um aparelho que fica forçando aquele meato e forma uma cicatriz inadequada. E aí existem alguns relatos de impotência sexual. Só que essa é uma ocorrência muito incomum, e que geralmente não acontece. Então geralmente esses homens que têm esse problema já tinham essa queixa antes de realizarem essa cirurgia. Como você viu, a cirurgia para raspagem da próstata é um procedimento, quando bem indicado, excelente para os homens urinarem melhor, é uma boa indicação cirúrgica, e é um procedimento que tem poucas complicações, mas nem por isso é isento de riscos. Sabemos informar o paciente dessas possíveis complicações antes dele realizar a cirurgia, vai deixá-lo mais tranquilo, e também o médico vai falar realmente o que pode acontecer depois de uma cirurgia dessas. E sempre lembrando também, pessoal, que pode acontecer a possibilidade de você ter que reoperar novamente. Às vezes uma cicatrização inadequada, às vezes não foi raspada uma quantidade adequada de próstata, alguns homens, dentro de algum tempo, precisam realizar novamente essa cirurgia. Felizmente, essa é uma ocorrência também rara, e os resultados dessa cirurgia são bastante duradouros. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Top de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.